Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Só não desliza a mim! Valeu! Horrível! Gift Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora e enfrente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Revelations. Aventuras épicas o aguardam. Com sistema de market, sistema de shopping game, roleta, hot case, eventos PVP, premiações em dinheiro e muito mais. Venha se divertir e ganhar com o Revelation Server. Me derrubaram aqui! Meu Deus, mano. Calisto, Calisto! Falecer. Porra, Calisto! Proguinha não tem não, ó. É pra cá, Jack. Vem cá. Cara, eu cliquei no mapa pra mandar a mensagem, pra mandar a senha pro... Passa... Ah! De terra, ganha dói? Oxe, eu tô sempre desfacificado. Ah, cara. Solado. Cara, isso aqui não dá pra passar, cara. Que porra é essa, mano? E aí, mano, eu vou comer uma banana ali. Será que se isso daí fosse uma chibata, eu ia conseguir a igreja inteira, velho? Fazer um teste aqui, mano. Ó, vou até mostrar na live, ó. Tá, tá, tá. Deve ter um... Cara, deve ter um... Deve ter um sete dedos, mano. É. Ó, vou fazer o teste, tá ligado? Eu não sei, mano. Eu acho que eu consigo, tá ligado? Ai. Ó, vou ver, ó. É uma baita da chibata, né? Hum, hum. Ó. Isso aí, pô. Não dá, mano. Não dá, mano. Não dá, mano. Chibata, assim, ó. Duas chibatas. Imagina. Ó, no sapo. Ó. Tá achando, ó. Tá achando, ó. Tá achando, ó. Tá achando, ó. Cê imagina, ó. Cê imagina, cê imagina, cê imagina, cê é no Rio de Janeiro. Duas chibatas, ó. Ó, ó. Profissional, cê vê que dá mais ou menos umas três polegadas. Chibatona. Cara, eu acho que até é mais fácil, tá ligado? Desprende, assim, ó. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu falar aqui na borda, cadê, cadê? Uau, guazão, uu. Uau, guazão, guazão, guazão. Vamos sentar o chocolate? Guazão. Guazão. Vai, vai, vai. Uau, guazão. Madinha McLean. Eu tô brabo, mano. Fica aqui, meu não, meu irmão. Quem tá nesse charo aí? O de novo em todos os outfits, todas montaria, hein? Quem que tá nesse charo? É o Spirit of Public. Grátis. Faltar uma hora o outfit, hein? Irado, hein, velho. Esse negócio. Nossa, irado. Irado. Petro Global hospedado no Brasil. Primeiro servidor com Summer Update 2023. Novas hunts. Novos bosses. Novos bosses. Todos os novos itens. Mapas repaginados. Trainers. Castelo do Rei. Ilha da Forja. Adventure Island. Adventure Island. Soul War. Sistema de roleta. Com itens totalmente exclusivos e limitados. Sistemas costum... Doida. Sistemas costumizados. Evento Castelo PVP. Sistema de auto-loot. Auto-loot. Tasks. Tasks sequenciais. Sprites antigas nas pi... Pelo amor de Deus. Pelo antigo. Sprites antigas. Sprites antigas nas spills. Nas spills. Esse áudio que é muito bom, cara. Não sei como. O tanto que eu ia me rebolar pra recortar esses áudios é brincadeira. Ai, caralho. Mas se f... Oi, pessoal. Tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre. É muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos. Tá bom, gente? E até o próximo vídeo.